Nicole Cristina Xavier Chirinda, eu vim de Curitiba, eu jogava no Rio de Janeiro, tenho 18 anos. Eu jogo faz uns 6 anos, eu comecei a treinar na Mangueira, então é, eu gosto do que eu faço, então é sempre bom receber elogios e saber que o que a gente está treinando está sendo visto e as pessoas estão gostando. Eu estou aqui há três, vai fazer três meses, está sendo legal, está sendo bacana, as meninas são ótimas, tanto do adulto como do sub-21, está sendo maravilhoso. A gente treina forte no adulto e quando chega no sub-21 a gente sente uma facilidade de jogar. Como foi deixar a família lá na Mangueira para poder vir para cá treinar em Recife? Ah, foi difícil, né? Mas a gente se acostuma com o tempo, a gente sabe que a gente está aqui por um propósito, por um objetivo, então a gente pensa nisso e não pensa no lado ruim. E qual objetivo é esse? Primeiro é conquistar o título da LBF com o grupo e pessoalmente é chegar à Seleção Brasileira, essas coisas. Se não acontecer também eu quero ser jogadora, quero jogar basquete independente da Seleção Brasileira ou não. ASECILLA! 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 ASE more oubench! ASECILLA! Transcrição e Legendas Pedro Negri